Amores, tudo bem gente? Vamos falar de coisa bonita? Vamos falar de make? Vocês viram o vídeo que eu tirei a maquiagem, né? Um monte de gente pedindo pra mim, pra eu mostrar como foi que eu tinha feito aquela maquiagem Porque no vídeo anterior, eu só tinha tirado a maquiagem, desconstruído aquela cara bonita e tal Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz aquela maquiagem Gente, eu recebi, ai, olha isso, Catarina e Rio Isso aqui é pra fazer contorno, é incrível, ó Olha que lindo, não é demais? E esse bronze aqui, gente, isso aqui, vocês não tem noção do estrago que faz na pele Estrago no bom sentido, deixa um espetáculo, com cara de saúde É incrível, então nós vamos usar ele hoje, vamos usar pra vocês como é que... Esse aqui é pra fazer contornos, tá? Mas a minha empolgação hoje se dá por conta dessa palheta, olha aqui Quero usar essa cor, que é o cobre, junto com esse aqui que é um derivado, né? Que é um pouquinho mais escuro e esse que é um pouco mais claro Talvez eu use um pouquinho desse aqui também, tá bom? Às vezes a gente precisa de quatro tons pra fazer um bem grande e bonito E eu andei rabiscando no braço Acho que dá pra ver através de uma foto que eu vou usar pra vocês agora Um olho meio cobre, assim, a coisa mais linda que eu quero fazer pra vocês verem Olha essa foto Legal, né? Essa aí eu fiz no braço pra experimentar Eu sempre faço um croque antes, assim, pra ver a combinação de cores Depois eu tento passar isso pra pele Vamos fazer hoje, então? Olha, a pele é aquela coisa básica de sempre, né? Eu passo um tom mais claro na pele toda Pra dar aquela iluminada Antes eu usei isso aqui, ó Essa brume aqui, ó Que é uma água micelar também da Caterine Hill Você faz assim, ó Aí tem assim... Além do cheiro maravilhoso Eu fico meio sufocada, porque eu não respirei certo Aí, além do cheiro maravilhoso Ela traz aquela sensação de refrescança Te dá um brilho na pele, prepara a sua pele pra receber Você pode usar antes e depois da maquiagem, tá? Você vai ver que delícia Às vezes você faz assim, muitas horas maquiadas Ó, o segredo Você anda com isso aqui na bolsa Ai, você tá cansado O tempo tá cedo Aquele calor Aquele inferno Você vai no banheiro Dá umas três borrifadas na cara, assim Ai, a maquiagem parece que reacenta Parece que brilha É uma coisa de louco Eu não sei qual é o grande segredo disso, né? Mas a sensação de frescor E a vitalidade que traz pra maquiagem É realmente uma coisa impressionante Minha pele A base no rosto inteiro Uma base mais escura nos contornos Deixando esse T sempre mais claro, tá? Você não pode escurecer, não Depois você vem com os pós nesses mesmos tons Um pó mais claro E depois você vem com esses contornos Eu vou usar hoje Catarina e Rio Você vem com esses contornos ao redor Fazendo o desenho do seu rosto Vamos tentar? Muito fácil, gente, de fazer Bom, eu vou... A pele, como eu já fiz em muitas outras maquiagens aqui Vocês já sabem mais ou menos como é que faz, né? Então você vem clareando Com uma base que seja bem clarinha Pra te dar uma iluminada mesmo na pele Fica bonito, sabe? Tá vendo? Ó, já tinha passado aqui Tá vendo? Já tinha passado aqui Daí agora eu vou passar no resto do rosto Vou dar uma pausa aqui Pra acelerar pra vocês, tá? Ó, eu passei a base mais clara no rosto todo Aí eu vou vir com um tonzinho mais escuro E fazer todo esse contorno, tá vendo? Aí fica facinho de fazer, né? Segura os pentelhos Você vem escurecendo tudo ao redor do rosto, ó Isso tem dois propósitos, né? Acho que o principal deles É a medida que você escurece em volta Você clareia essa área aqui Onde tem olheira Onde demonstra mais o seu cansaço Gente, não fala que é difícil Tenta fazer Porque é muito facinho É gostoso Vira terapia Você pode fazer só por divisão O que você não pode Quando você não tem prática É deixar pra se maquiar No dia de um evento De uma festa Aí não dá mesmo, né? Você não tem experiência Você tem que primeiro ter experiência Então vai brincando Gente, isso aqui é como brincar de boneca É maravilhoso Você passa aqui no pescoço também Pra não parecer que você está de máscara Tudo que você vai passar Você vai passar no pescoço também Até porque eu fiz bronze Senão eu fico clara demais Pronto Você está vendo? Isso vai formando um degradê E vai parecendo Que você tem uma pele Absolutamente saudável Então Bora lá Ó Vou pegar os contornos aqui, tá? Vou pegar esse marrom E vou passar nas mesmas áreas Que eu passei a base mais escura Você vai ver que resultado fantástico Que dá Depois ninguém acredita Fala Nossa Isso aí não é que ficou bom E é tão simplesinho De fazer Essa é a pele que eu faço Gente, eu faço essa pele rapidinho Estou fazendo de olhada Pra vocês acompanharem, tá? Olha que fácil Tá vendo, ó Tem vários tons Pra você procurar aqui O tom que fique mais perto Do tom da sua pele, tá? Depois eu vou mostrar O grande segredo Dessa palheta De contornos Pra vocês Ah Passa na orelha também Senão parece que a sua orelha Está descolada Do resto do corpo Ó Você percebe Que vai ficando assim Mais claro Nessa região Tá vendo? Esse T, ó Que é o mais importante Isso aqui também É legal deixar um pouquinho Mais claro Principalmente pra mim Que tem esse formato De rosto assim Meio oval Né? Eu queria ter um rosto Um pouco mais quadrado Então isso dá um aspecto De que tá realmente Mais quadrado Se você já passou Você vem com o pó No tom da sua pele E faz assim, ó Nessa área Que você não tinha passado ainda Mais clara Você vem com o pó No tom da sua pele Bom Isso Eu posso dizer Que a sua pele Tá praticamente pronta Tem gente Que faz primeiro o olho, né? Eu não consigo Porque o que me inspira Pra fazer um bom olho É uma boa pele Se eu tô com uma boa pele Eu me empolgo E o olho fica maravilhoso Não consigo fazer primeiro o olho Por causa disso Ó Aí você vai olhar, né? Mais um pouquinho De bronzão aqui, ó Pra marcar bem Perfeito Uau Nossa A criolã Tá crescendo muito, né? A criolã arrasou muito Aí você vem nesse aqui Que tem um bronze Que tem um bronze aqui Bem bronze Parece que você tá bem escorada Bem Vai dar um brilho bem bonito Nossa Que coisa mais linda Agora Pra você ficar com a pele perfeita Você vai passar um Iluminador A Caterine Hill tem vários Ó Viu? Que coisa mais linda Você vai passar nessa região Que é o T Tá bom? Passou no T O T que eu digo é isso aqui, ó Isso E isso, tá? Esses dois cantinhos Isso aqui, ó Depois que você terminar a maquiagem Aí você vem tirando os excessos Aquilo que te incomoda, tá? A pele tá pronta Bom, com a pele pronta A gente parte pro olho, né? O olho nós vamos usar tons acobreados Eu gosto sempre de usar a sombra um pouco molhada Eu acho que potencializa a pigmentação da sombra E evita também que caia Principalmente quando você for usar a cor escura Que caia aqui, ó A gente vai vir aqui nesse cobre Que é um escândalo Gente, quando você for fazer um degradê de sombras Tenta fazer primeiro a parte mais clara primeiro Pra depois vir com tons escuros Porque o escuro, depois que borra Olha, é o inferno pra tirar Então vamos lá Você tem que desenhar o que você quer primeiro Olha isso Gente, que pigmentação é essa? Carininho Tá arrasando, né? Você faz assim, ó Faz de um olho Mesmo que você fizer de um lado Você já vem fazendo do outro Não deixa de fazer tudo Depois do outro Fica diferente Tem gente que não consegue, né? Quer dizer, tem gente Se você é muito profissional Você vai dar conta facinho Mas se você não tem muita experiência Você tem que vir assim, ó Fez de um lado Já vai lá no outro lado Já faz Olha Compara Vê se tá igual Se não tá, você vai mexendo Até ficar igual Tá vendo? Mas eu tô encantada demais Com esse cobre Olha que cobre Gente, olha isso Que cor maravilhosa Bom, vamos passar embaixo Um cadinho, né? Porque aí Nossa, eu tenho tanto pincel E tá tudo sujo Tudo sujo Deixa eu ver esse aqui Tá Ó Ainda não cobre Você vai vir aqui embaixo Ó Tá vendo? Pode confiar, gente Que vai ficar um arraso Você não esquenta a cabeça Ó, viu? Viu que não é difícil? Passa no outro Igual Fez no um Já fez no outro Lembra, né? Pronto A base do olho Tando pronta Que é esse cobre Incrível O que que você vai fazer? Você vai vir Com o tom mais escuro Agora Que eu fico Absolutamente Doida Por essa cor Porque ela Define muita coisa Não passa seco mesmo Mas cuidado Pra não manchar Tá? Olha como vai formando Um degradê Ó Tá vendo? Esse aqui, ó Catarina e Rio Catarina e Rio Catarina e Rio Tá arrasando Tô gostando de ver Eu uso o Catarina e Rio Há muitos, muitos anos Mas a evolução deles É algo impressionante Vou fazer do outro lado Olha que lindo, gente Calma que tem muita coisa Aqui pra gente fazer ainda Viu? Se tiver com brinca De molhar Você faz assim Ai, que arraso Nossa Que coisa linda Agora a gente vai passar Mais claro em cima E mais claro aqui, ó Pra fortalecer Esse côncavo, tá? Antes, porém Sobretudo No entanto Nós vamos fazer A mesma coisa Embaixo Aqui, ó Nesse cantinho, ó Vou pôr na boca não, tá? Gente Usa água A gente ainda vai usar preto Aqui também Aliás, o preto Da Catarina e Rio É perigoso Ter de usar De tão pigmentado Que é Tão preto Que é Mas é bom, né? Porque a gente gosta Quando é preto Assim, a gente curte muito Vou passar aqui Ó Que maravilha Tá vendo? Que vai formando um degradê, ó Isso que você passou Agora vai tirando Aquele risco Que fica E vai deixando Mais uniforme Esse degradê É importante Pra parecer Que você tá Muito bem maquiada Importantíssimo Você poderia Simplesmente Agora Ó Amor Você tá quase pronta Bicha linda Gente Se você passar Esse mesmo iluminador Aqui Assim, ó E com um gatinho Preto e um cilhão Você já tá pronta Já pode ir pra festa Mas Nós vamos fazer Outra coisa Vou pegar Um pouquinho De base Eu coloquei Aqui nesse Nesse cartãozinho Um pouquinho De base E vou passar Aqui, ó Porque aí A maquiagem Fica bem Maravilhosa Bem forte Você faz O seu côncavo Do tamanho Que você quiser Agora Ó Isso é base, tá? A mesma base Que você passou Na pele Não é tudo Gente Você vai depois Selar Que é secar Isso aqui Tá? Como é que você vai Secar isso aqui? Agora Você vai naquela Parte que eu te falei Que é a terceira Cor Que a gente vai usar Ó Essa cor Tá vendo? Essa cor Fica lindo Gente Lindo Porque ele é Meio cintilante Bom Você vai ver Agora Ó Eu já fiz Essa maquiagem Pra feira Seca Fica bonito Dura o dia Inteirinho Que Deus deu Maravilhosa É facinho Gente Se maquiar A gente A gente Tem um pouco De preguiça Né? Mas é facinho Ó Não parecia Que ia dar errado? Sempre parece Mas nunca dá Viu? Pronto Ó Já secou Ó Já tá maravilhosa Aí você vai pegar Mais um pouquinho Desse marrom Aqui Pra dar o acabamento Aqui Em volta Gosto de molhar Mas não gosto De molhar Na boca Não É que Não quero perder O foco Aqui Ai que lindo Se você acha Que você passou Muito O escuro Você vem com dor Com o cobre Aqui ó Bem sutil Esse decadinho Vai suavizando A maquiagem Gente Fica um arraso Ó Não é perfeita É Perfeita Maravilhosa Bem Pronto Agora nós vamos Passar um delineador Depois eu faço O outro Tá? Pra vocês verem Estão acompanhando Delineador Olha que facinho Viu? Ó Vocês gostam da prática Né? Mas a prática Só vem Quando você treinar Vamos fazer assim ó Faz um risco Não vai até lá na ponta Tá vendo? Pega pela metade E puxa Ó Depois preenche o meio Aqui E dá um acabamento Ali Ó Não ficou um escândalo Um escândalo Querida Maravilhosa Demais Agora espera secar Enquanto isso Você faz o outro Beleza? É isso Ó Tá ficando pronto Ó Só pra dar uma finalizada No olho Já fiz o outro Tá vendo? Igualzinho Você vem aqui no preto Cuidado Gente Cuidado com esse preto Isso aqui é poderoso Aí você vem aqui No cantinho do olho Ó Bem devagarinho É só não ter pressa Viu gente? Faz um risco fininho Tá vendo? E emenda No delineador Que você tinha feito aqui Ó Ó Vai ficando bom Passa molhada Eu molhei na água Tá? Passa molhada Porque a pigmentação Potencializa e também Não fica caindo no olho No rosto Não é na verdade Prontinho Vamos passar um pouquinho De máscara De cílio Agora Você faz isso Antes de colar Seu cílio Tá? Embaixo Olha que cílio Ó Esse cílio gigante Que vocês estão vendo É o meu natural Mas ainda vou colar um Bem grande Que é da Macrylan Que eu ganhei na feira Lá na Represil Pronto gente Olha Máscara de cílio Você pode usar gerável Se quiser Especialmente Se você não quiser Colar cílio Enquanto o sexo Que é a máscara Vamos fazer a minha sobrancelha Bom A minha sobrancelha Tem gente que acha bonita Meu sonho É que ela fosse assim Ó Eu até queria fazer Uma cirurgia Pra fazer isso Deixar assim Ó Um pouquinho mais erguida Pra ter mais espaço E tal Mas Eu faço isso No lápis Que vê Você faz um risco Em cima E um risco Embaixo Depois você vai Preencher Tá Como eu gosto Ela bem erguida Olha aí Como eu faço Ó Aí aqui Eu desço Junto na minha Pontinha Ó Tá vendo Vai ficar bom Bem De levinho Você vai preenchendo Esse espaço aqui Pra ficar bem suave Bora Fica bonita Nem parece Né Então vamos lá Você faz Embaixo Em cima Tanto faz Por onde Você vai começar Aí aqui Eu subo E lá Passou um pouquinho Eu acho É Passou um pouquinho Só Aí Vou pô Pra secar Pronto Aquela Eguidinha Básica Eu volto Aqui Prontinho Olha que linda Que fica Como é que você faz Pra sua Soprar Essa sombrancelha Não ficar Tão Marcada Tão esquisita Você vai suavizar Você vai suavizar No degradê Também Você vai fazer A mesma coisa Você vai pegar Uma sombra E aí você pode Usar a mesma coisa Que você usou Aqui Ó Você pode Usar ela Aqui Você pega Aqui Assim Ó E passa Do meio Pra frente Um pouquinho Bem Gente Bem suave Tá Ela fica Um degradê bonito Tá vendo Agora eu vou Passar a cola Nesse cílio Que eu tava Louca Pra usar Que é o cílio Da Macrolan Que eu ganhei De presente Tá Ó Ó Enorme Né Ah Vai ficar lindo Eu vou passar cola E esperar secar Daí eu volto Aqui Peraí Ó Colei esse Gente do céu Que escândalo Ele é um cílio Pequeno Então você começa Se mede ele Daqui Pra cá Tá Ele não precisa chegar Como ele é muito grande Se ele chegar Até essa pontinha Aqui Ele vai parecer Que seu olho Tá meio fechado Vai escurecer Sua maquiagem Então Então você calcula Que ele já vem Mais pra cá Tá vendo Ó Facinho Tipo Que ele é enorme Tá vendo Ó A pontinha ficou solta Você vem aqui E cola Aqui Pronto Ó Que fácil Aparela Que cola Que eu usei Vou te mostrar Eu uso essa aqui É uma cola permanente Da Acrylex Gente Isso aqui dura A vida Custa tão baratinho E eu uso ela Passa no cílio Espera secar Espera aí uns 4, 5 minutos Soprando E depois você vem e cola Meu Meu Deus Que escândalo Que ficou Bom Vamos fazer agora Falta o que Se você quiser Um blush Que te pareça Mais Rosada Aí você passa Um blush Aqui tem ó Na Caterine Hill Tem um mais rosadinho Quer ver Ó Ó Tá vendo Você pode Usar Vai parecer que você tá mais bonequinha Só risa também Você passa esse rosinha Você fica Um cara de saudável Sabe Bonita Né gente O que que falta A boca Né Vamos passar um Como eu fiz um olho Muito forte Né Muito chiquei E tal A gente passa Um nude Na boca Vou passar um nude Tá Ai eu amo Esse botão Ai Léo Que bocão Aumenta Aumenta Na própria maquiagem Eu quase não preciso Porque eu tenho boca Né gente Muita Ai que linda Que ficou Gostaram Tava louca Pra pôr esse cílio E mais do que Estava louca Pra testar Essa maquiagem Que pra mim É nova Né Da Catarina Rio Junto com a paleta Da Catarina Rio E junto com esse cílio Da Macrolan Que eu amei Ainda tem essa lente Maravilhosa Né Que é a cor Topazio Da Dona Queen Lentes De contatos Tô pronta Gente Aí você solta o cabelo E começa a dar pinta Tá Gostaram Então se você gostou Você vai se inscrever No meu canal Aqui ó Eu tô de alongamento Cês sabem Né Então se você gostou Você vai se inscrever No meu canal E vai Dar um likezinho Pra gente interagir Deixar o seu comentário Compartilhar com os amigos Espalar pra todo mundo Que eu tô por aqui Vou pentear o cabelo Tá Peraí Que tal Cílios incríveis Da Macrolan Deixa eu ver se é Olha Deixa eu ver Peraí Isso mesmo Ó Gente Cada cílio Eles tão arrasando Tá Macrolan Cês podem achar Lente de contato Dona Queen Lentes de contato Esse brinco Escandaloso É da Chiqueria Tem No meu salão No Le Chique Aqui Tá o contato Do Le Chique Cês podem vir Gente Vem até aqui Me visitar Meu lema É luxo acessível Porque é tudo Ó Desse tamaniquinho Sabe quanto Eu tô com esse brinco 35 reais Olha que espetáculo Não é lindo Ó Então tô te esperando Tá Espero que você tenha gostado Dessa make Desse cilhão Dessa cara Desse cabelo Ai meu Deus O povo fala Que a gente é linda Naturalmente Para gente Olha aqui Maravilhosa Amém E você pode potencializar Tudo isso Com brilhos E tal Você pode fazer Gente Tem uns brilhos Umas coisas Olha que espetáculo Olha isso Linda Meu Dá pra você viajar Na maionese Aqui Esse também É da Caterina e Rio Olha esse brilho Meu Deus Ai fica tão lindo Acho que vou passar Um pouquinho Vamos ver se fica bom Ó Melhorou Catarina é demais Né Esse aqui pode passar Se você tiver Pra uma festa Bem 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 Bafo Passa na boca Maravilhosa Maravilhosa Né Ai Passa aqui Gente Passa Põe brilho Na sua vida Tá Tô maravilhosa Especialmente Pra vocês Especialmente Pro nosso canal Tá Espero que tenham gostado Da dica Espero vocês No próximo Vídeo De qualquer Algum outro assunto Um beijo Se inscrevam Tá